Meninos, vamos continuar nosso papo aqui. Quero saber um pouquinho mais, vocês estão em breve lançando um trabalho novo. É o primeiro de vocês? Com uma nova formação, será o nosso novo trabalho. Até, falo para o pessoal de casa, dia 2 de março estaremos lançando em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, vamos ter o nosso novo clipe também. A música se chama Bye Bye e promete ferir o coração de algumas pessoas. Dá uma palhinha, dá uma palhinha aqui, vai. Vamos começar pelo refrão? Isso foi no improviso, bem no improviso, hein? Simba! Refrão, hein, gente? Adeus, o nosso amor chegou ao fim. Perdeu, agora vou pensar em mim. Foi eu, o errado da situação. Por me entregar alguém que não tem coração. Adeus, o nosso amor chegou ao fim. Perdeu, agora vou pensar em mim. Foi eu, o errado da situação. Por me entregar alguém que não tem coração. Olha, quem que estava apaixonado aí na hora que escreveu essa música? Eu e o grega. Nós dois, dois apaixonados. Ah, os dois, é. Mas aí, não deu certo, pelo jeito. Pois é. É. Vamos dizer que não deu... Deixa pra lá, fica só na canção mesmo. Pra mim não deu certo. Ah, então tá bom. Mas é, deixa, coisas melhores virão. Fica tranquilo. Né? Deixa, deixa pra lá. Vocês são vocês mesmos que compõem as músicas do grupo? Sim, atualmente... Ou tem artistas de fora também? Nessa nossa nova fase, somos nós que fazemos nossas músicas. Mas já teve composições feitas por amigos nossos, como Juninho dos Santos, como Vitinho, que tem uma... Que, graças a Deus, ele já tá com uma carreira muito consolidada no Brasil. Até mandar um abraço pra ele. Essa música que ele falou, que é a Deixardê, que a gente tocou no início ali também é do Juninho dos Santos. Animadíssima. É a caneta dele, né? E a com o Vitinho ali, que é a música dele, foi participação com o Cezinha e o Grupo sem abuso também, que a gente... não existe amor perfeito em nome da música. Gente, ó, lembrando então que a formação deles é de quatro integrantes. Um deles não veio, como eles já falaram no início, né? Então, a gente tem aqui o grego, o Guilherme, o Neymar quer dizer o Gustavo. O povo aqui já tava brincando com ele. Nossa, vai ser parecido com o Neymar. Tem o craque da bola, o Neymar, e tem o craque da percussão, o Gustavo. Gente, como que é fazer música aqui em Itajaí? O público é bacana? Vocês acham que tem um mercado? Como que é? Olha, eu digo por nós, assim, por amigos que trabalham com a música, eu digo que é muito gratificante pra gente que sempre sonhou em trabalhar com a música, pra nós é muito bom. Até porque eu acredito que ninguém tinha essa pretensão de viver da música. Todo mundo sonhava em tocar em uma festa e acabou... Começa sem pretensão, né? É, começa sem pretensão e acabou se tornando uma coisa muito grande. Então, pra nós que tá vivendo da música hoje é muito bom. E aqui na região também tem público. Aqui a galera do litoral, Itajaí, Balneário, Floripa é um pessoal do pagode, é um pessoal que gosta do ritmo mesmo. Então, gente, vocês são jovens pagodeiros. Eu gosto de pagode, mas eu sou das antigas, tá? Eu até brinquei com vocês, sou do tempo de uma banda que vocês não eram nem nascidos ainda. Então, vocês vão fazer essa gentileza de tocar um Raça Negra pra mim? Vamos, pedidos, né? Antes, só queria mandar um abraço pra todo mundo que acompanha a gente, pros nossos fãs, um beijo pra todo mundo aí. Mandar um beijinho pra geral, tá bom? É isso aí. Vamos embora, então. Pessoal, ver mais de hoje chegando ao fim nessa ótima companhia. E eu agradeço de coração a sua companhia nesses últimos 20 dias. Segunda-feira, a Flávia Jordão tá de volta. Beijos. Ótimo fim de semana. Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer, não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar